Música Olá amigos, bem-vindo ao Como Me Faço Eu sou o Nuno E hoje vamos fazer mais uma receita Amigos, hoje vamos fazer polpa de tomate Como estamos na época de haver muitos tomates Vamos aproveitar os tomates maduros E fazer polpa de tomate Onde podemos congelar Bora lá a receita amigos Para a nossa receita vão precisar 1.5 kg de tomates já maduros Com pele e com as sementes 1 cebola grande já picada Tenho à volta de 250 gramas mais ou menos de cebola 100 gramas de pimento vermelho Aonde eu já cortei as tirinhas 1 raminho de salsa Azeite, quanto basta 3 cabeças de alho 1 colher de sobremesa de sal E pimenta e pimenta, quanto basta Vamos por começar a ligar o número E numa panela Vamos deitar O azeite Um pouco de azeite E vamos também deitar a cebola Os 3 alhos, eu coloco assim inteiro Os dentes de alho O pimenta e a salsa E agora vamos deixar refogar por 5 minutos A nossa cebola, o pimento, a salsa e o alho Já refogar por uns bons 5 minutos E eu entretanto também já esmaguei o tomate Fiz-lhe assim com a mão, apertei-o Cuidado porque ao apertar ele salta Fiz assim a toda de tomate Onde agora vamos deitar tudo dentro da panela Quando vamos mexer E vamos deixar cozer Ou levantar a fervura Mas entretanto Mas entretanto deitamos o sal E vamos deitar também já pimenta ao gosto Voltar a mexer E quando ele começar a ferver Vamos tapar Reduzir o lume E vamos deixar cozer E vamos deixar cozer o tomate E mexer e taparmos outra vez Durante 35 minutos Convém mexer de vez em quando Já se passou os 35 minutos Como vocês estão a ver O caldo diminuiu um pouco Está bem vermelhinho Agora vamos pegar numa varinha mágica E vamos ralar Vamos passar muito bem Que ele fique mesmo Um cremezinho E vamos lá Vamos lá Vamos lá E já está A nossa polpa de tomate Já está pronta Como vocês estão a ver Está espetacular Vermelhinha E pronta a ser usada A nossa polpa de tomate Está pronta Como vocês viram Ficou uma polpa Bem grossinha Muito, muito boa Amigos, eu normalmente Se utilizar Agora temos que deixar arrefecer Ou para meter em sacas E congelar Ou meter num frasco E meter no frio Eu se deixar no frigorífico No frio Eu deixo de ter 4, 5 dias Nada mais do que isso Porque não tem conservantes E como não tem corantes É um produto que rapidamente azeda Mas aguenta perfeitamente 5 dias, 6 Ou digamos uma semaninha Congelada Congelada Demora muito tempo Vocês podem ter um ano congelado Que não faz mal nenhum Eu agora o que é que eu faço Vou meter em saquinhas ao fim do frio Deixo arrefecer E depois meto em sacas individuais E depois congelo Sempre que eu precisar Basta tirar a saquinha Da polpa de tomate E vou sempre utilizar Tenho sempre polpa de tomate Fresca e caseira em casa E é muito boa Amigos Eu há um bocado Quando eu pus o tomate Eu esqueci-me de frisar Claro Temos que lavar o tomate E eu tiro esta parte de cima Isto E tiro esta pontinha Também De baixo E de cima E depois Deixo estar com os bebidas E com a pele E depois Como vocês viram É só mesmo Dar passo A passo À receita Amigos É mais uma receita Com sucesso Como vocês fizeram ver Realmente ficou muito bom Este molho É muito Muito saboroso E temos uma particularidade Que é Ele está pronto A ser utilizado Já tem temperos Do alho Da salsa Do pimento Realmente E da pimenta Não é? E Está pronto a ser utilizado E realmente É muito Muito bom Também dá Para pôr nas pizzas Se quiserem pôr nas pizzas Basta deitar um pouco De orégonos E fica Ideal Para meter Nas pizzas Amigos Muito obrigado Por terem assistido A mais um vídeo meu Não se esqueçam De partilhar Meter um like Subscrever o canal Ativar o sininho Para que sempre que eu coloque Algum vídeo no YouTube Vocês estejam logo Os primeiros a serem notificados Também passem na página De Facebook E visitem também O Instagram Amigos Muito obrigado Fiquem com Deus Até à próxima receita E aí E assim ficou pronto.